vamos lá com as primeiras notícias do Atlético nesta quarta-feira de Rádio Esportes Henrique André e Cláudio Rezende estão na área, bom dia Cláudio. Um abraço, bom dia a você Cirilo, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes hoje estou reforçado aqui com Henrique André porque é um dia histórico pra Arena MRV, a nova casa do galo eleita em um concurso internacional estádio do ano de dois mil e vinte e três e foi eleita com folga numa votação popular eu destacava em manchete Henrique André e foi uma concorrência aí com vários e vários estádios né? E deu Arena MRV. É isso aí Cláudio, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o nosso Rádio Esportes, dia importante como você falou, foi uma um concurso, né? Uma eleição promovida pela plataforma online Stadium DB e o Atlético aí com mais de vinte e cinco mil pontos, três mil pontos à frente do segundo colocado e concorrendo com estádios de catorze países diferentes. Tô com a minha colinha aqui, eu vou ler esses países que foram China, Arábia Saudita, Tanzânia, Polônia, Alemanha, Turquia, Irã, Coreia do Sul, Hungria, Ilha Salomão, Croácia, Áustria, Costa do Marfim e Argélia. Cabe lembrar que esse concurso ele elege, né? Os estádios do ano que foram construídos no ano. Então o Atlético tendo essa eleição sendo eleito o estádio do ano Arena MRV de dois mil e vinte e três. Lembrando que no Brasil o Grêmio conquistou, né? Esse troféu, essa placa em dois mil e doze com a Arena do Grêmio e dois anos depois em dois mil e quatorze o Palmeiras com o Allianz Parque e agora é hora do Atlético entrar neste seleto grupo já que a arena é considerada o estádio mais moderno da América Latina. É isso mesmo e a gente está na ponta da linha com o Bruno Muzi, que é CEO do Atlético da Arena MRV, está à frente desse projeto do estádio, o Bruno Muzi desde lá atrás, quando era projeto mesmo, né? Depois o estádio se tornou realidade. Ô Bruno, com esta eleição, né? Como que você, como o CEO da Arena recebe essa premiação importante internacional da Arena? E aí Cláudio, tudo bem? Toda vez que a gente recebe uma premiação, um prêmio desse, é com muita satisfação, né? Porque acaba tornando público, né? É um projeto tão importante, feito com muita seriedade e que de fato faz com que a Arena MRV seja um marco aí na vida do Atlético daqui pra frente, né? Então todos estamos muito felizes. Aí então, obrigado ao CEO da Arena MRV do Atlético, o Bruno Muzi, né? Falando dessa alegria pra todos. Ô Henrique, a gente tem aí um vídeo, né? Que, inclusive, tá tudo no YouTube da Itatiaia, né? E a gente tem um vídeo pra quem tá no YouTube, no arroba Itatiaia Esporte, arroba Itatiaia Oficial, falando da Arena MRV, que teve o marco zero da obra, né? Quando ainda era um terreno, lá em abril de 2020. As coisas foram indo, né? O sonho foi se tornando realidade e a gente acompanhou isso tudo de perto. Quando a gente chegou era tudo terra, né, Cláudio? Tudo terra. Pois é, aí estão vendo esses vídeos, né? Essas imagens foram acreditados pelo nosso Géderson. Aí a Arena... Evolução da obra, né? Esqueletada, né, Simões? E foi uma obra que a gente ficava uma semana sem ir na Arena. Quando voltava, já impressionava, ficava impressionado com a evolução. Sempre uma novidade, né? Então a gente pôde acompanhar de perto. e a Itatiaia com vários registros da construção da Arena. A tela ficar pronta, Cirilo. Foi no dia 15 de abril de 2023, ano passado, o nascimento do campo. A gente acompanhou de perto. Depois, dia 16 de julho, teve o Lendas do Galo, transmissão da Itatiaia, inclusive no nosso canal de YouTube com imagens. E o primeiro jogo oficial da Arena MRV foi no dia 27 de agosto. O Atlético venceu o Santos por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro, os gols do Paulinho. E além, né, dos jogos depois, teve também shows importantes com o Ivete Sangalo, Paul Macartner. Tá tudo isso aí no vídeo que a gente tá acompanhando no YouTube da Itatiaia, Arena MRV, o estádio do ano 2023. Quem não tá no YouTube da Itatiaia, acesse agora o Itatiaia Oficial, arroba Itatiaia Esporte. As imagens deixam bem claras, é essa evolução, essa transformação. Aliás, é um estádio, é uma arena, Alexandre Simões, que tem que servir ao atlético como de fato uma transformação, né? Um marco, tem que ser uma nova era no Atlético, né, Simões? É, ô Cirilo, mas é um equipamento, né, que ultrapassa o Atlético, né? É um equipamento de de Belo Horizonte, da região metropolitana. Você sabe que Arena MRV é a maior obra que a gente teve no estado depois da cidade administrativa? É, a cidade administrativa foi em? Início do século, né? Do início ali, do tipo do 2010, 2009, inauguração, então do início. Quer dizer, é um negócio, é uma pena, né, que a gente tenha tido tanta resistência do poder público de Belo Horizonte, na gestão do prefeito Alexandre Calil. 4 de março de 2010 foi inaugurada. Inaugurada, né? A cidade administrativa. Então a construção começa antes ali, né? Em 2007. No primeiro, na primeira década desse século, né? Isso. Porque, o que que acontece, ô Cirilo? Em qualquer lugar do mundo, tá? Esse tipo de obra, ele recebe incentivo do poder público. Porque, quando eu digo que não é um estádio do Atlético, é um equipamento de Belo Horizonte ou da região metropolitana, é porque gerou 13 mil empregos durante a pandemia. A Arena MRV gerou 13 mil empregos durante a pandemia. Quando eu era o editor do Hoje em Dia, de esportes do Hoje em Dia, eu fiz uma matéria lá, aí, relativa ao Mineirão, mas não há diferença, porque é a mesma coisa, tá? Que o Mineirão contratou um estudo do Ipeade, e o Ipeade mostrou nesse estudo, que a cada um real gasto dentro do Mineirão, cinco e cinquenta e sete eram injetados na economia do Estado. Do Estado, principalmente, Belo Horizonte e região metropolitana. Pelo turismo do futebol, pelo turismo do entretenimento, dos shows. O Cláudio colocou aqui, o Paul MacArthur, o Inverte Sangalo, o Maron Five, e tem... Então, é uma pena que a gente tenha tido tanta resistência em Belo Horizonte, tantas contrapartidas abusivas em relação à Arena MRV, num momento em que a gente observa o Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes tentando ajudar o Vasco, de todas as maneiras, a ampliar São Januário, e o Flamengo a construir um estádio lá na região do Gasômetro, né? Que é aquela região portuária do Rio de Janeiro ali, que tá pra poder... Já passou por um processo de revitalização e que eles estão tentando de novo, né? Então, parabéns à Arena MRV, é claro, o torcedor atleticano fica orgulhoso, mas é um equipamento que ultrapassa o atlético. É um equipamento de Belo Horizonte, é um equipamento da região metropolitana que gera emprego, que gera renda, que gera entretenimento, que gera lazer. Cirilo? Oi! Simões falou aí de 13 mil empregos indiretos, né? Só na Arena MRV foram 5.200 funcionários trabalhando nessa obra. Claro que tem um entorno também, né? Pra dar esses 13 mil. Só na Arena 5.200, essa obra que começou em 20 de abril de 2020, foram 675 quilômetros de cabo, 75 quilômetros de tubo, dois telões de 144 metros quadrados e outros vários números impressionantes. E agora, né, Cláudio, depois do jogo contra o América, batendo aí a casa de 466, 460 mil torcedores, né, ultrapassando essa marca, já presentes na Arena MRV, pra acompanhar o Galo em 13 jogos. Com seis meses de inauguração, já ultrapassa 15 milhões de reais com bilheteria e outras receitas. E é interessante, né, porque assim, vocês estão lá todos os jogos, né, Henrique e Cláudio, vocês foram a todos os jogos, né, do Galo na Arena MRV, né? E a gente chega muito cedo e a gente vê a preparação dessas, das pessoas que são impactadas do ponto de vista comercial e não são empregos oficiais, né? São empregos indiretos. Quantas centenas de pessoas são impactadas a cada evento que acontece na Arena MRV? Exato. E ali no entorno, né, a gente pode falar até da Via Expressa ali, né, que tem os estacionamentos. Então, é muita gente. A pessoa, às vezes, ela abre a porta da casa dela ali como estacionamento, né, a garagem. A gente vê muito isso. pessoas vendendo ali alimentos, bebidas. Então, é muito, muito importante isso mesmo. E a Arena MRV, é, se tornando um equipamento muito importante pra cidade. E aos poucos, Edu Panzi, o atleticano vai se identificando mais, podendo estar mais presente. Aquela sensação de pertencimento, aos pouquinhos, vai sendo construída, né, Edu? É, como qualquer equipamento novo, né? O Simões citou aí a cidade administrativa e a gente tá falando de um equipamento esportivo, que é um estádio de futebol e que é novidade pra Belo Horizonte, né? Até porque os outros dois estádios, Independência e Belo Horizonte, foram construídos em Minerão. O último estádio inaugurado em Belo Horizonte foi o Minerão em 1965, porque o Independência e o Minerão, eles foram reinaugurados, né? Eles passaram por reformas. Então, a gente ficou de 65 a 2000, de 1965 a 2023, sem ter uma inauguração de um estádio em Belo Horizonte, que foi acontecer. Ou seja, quem tem 50, 60 anos não vê uma construção de um estádio. Então, essa turma, essa geração inteira acompanhou o que foi o nascimento de um equipamento como esse, a construção, o dia a dia, as etapas de uma construção e agora tem que se ambientar, vai se acostumar. O torcedor tá acostumado por décadas e décadas com Independência e Mineirão. A Arena MRV é diferente. Então, o torcedor acha estranho, às vezes, a maneira de torcer. Gente, daqui a pouco você vai se adaptar, o torcedor que vai, constantemente vai se adaptar a esse novo estádio e essa pesquisa diz muito também sobre o engajamento da torcida do Atlético, né? É. Que comprou a ideia. Não há qualquer dúvida quanto a isso. E tem um outro ponto muito interessante, né? Eu coloquei aqui a questão do turismo, do futebol, né? Vocês já repararam o seu nome e seu bairro, que o Tiago Reis faz brilhantemente na esplanada da Arena MRV? Quantas pessoas do interior são entrevistadas? Exatamente. Muita gente. Muita gente. pessoas do interior são entrevistadas. Então, isso aí, eles vêm pra cá de quê? De ônibus, de van? Então, eles precisam alugar o ônibus, eles precisam parar na estrada pra comer, eles almoçam em Belo Horizonte, eles consomem na Arena ou consomem no entorno da Arena, na loja do Galo, na... Entendeu? É isso. O ingresso, o ingresso do jogo, o ingresso do jogo, o estacionamento, é muito pouco perto do que esses equipamentos representam pra economia da cidade, de uma região metropolitana, de um estado, entendeu? De um estado. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser observada e aí eu repito, é uma pena que o poder público de Belo Horizonte não tenha tido essa visão, lá na administração do Alexandre Calil, pra dar, claro, tem que ter contrapartidas e todos nós sabemos disso, inclusive o projeto fazia parte, mas contrapartidas em excesso e não ter dado incentivos que em qualquer lugar do mundo isso acontece justamente por quê? Porque são equipamentos que movimentam a economia da cidade, da região, que geram empregos diretos e empregos indiretos. O Henrique colocou 5.200 trabalhadores dentro da Arena. Com esse tanto de coisa que ele falou aí de painel, imagina quantos empregos indiretos, quanta gente não precisa pra produzir isso tudo, pra instalar isso tudo, pra fazer isso tudo funcionar. E cabe lembrar também que agora, né, Cirilo, estão sendo preparadas novidades, né, restaurantes, quiosques, pra movimentar a Arena também em dias fora dos jogos, né? Então... Inclusive a loja do Galo na Esplanada que vai ser inaugurada no dia do aniversário do Galo, dia 23, 25 de março. E uma novidade é que o Instituto Galo, né, que é o braço social do Atlético, ele vai se transferir à sede já na próxima sexta-feira para a Arena MRV, né? Vai ter um museu, como disse o Cláudio, a sede do Atlético também será transferida para a Arena. Então, com o passar dos anos, com certeza, o local ali, né, o Califórnia Alvinegro vai ficar mais movimentado e com isso gerando mais renda também. O impacto positivo é inegável. Falando em positivo, Cláudio, daqui a pouquinho você vai falar do time, fim de semana clássico e o Atlético com a vantagem construída em Resende. É isso mesmo, daqui a pouquinho, segundo tempo pro Galo, hein? Preparação do time, mais um treinamento hoje pela manhã e tem jogador bem próximo do Galo, hein? Reforço, é reforço mesmo, a janela tá fechada, mas tem uma brecha na janela e o Galo tá buscando um jogador que foi destaque aí no primeiro semestre aqui em Minas Gerais, viu Cirilo? Opa, daqui a pouquinho tem notícia importante, então Cláudio Resende vai trazer mais detalhes aqui no Rádio Esportes. Meio de onze. Música 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 Música